Olá a todos, doi graças ao comitê organizador por a invitação de apresentar esta ponência, que é sobre a cobertura periodística sobre os sistemas públicos de saúde brasileiro e espanhol. Essa parte de minha tese doutoral realizada na Universidade Federal de Bahia, com a doutoria do professor Marcelo Castelhanos, e parte também é tese na Universidade Carlos III de Madrid, bajo a doutoria do professor Daniel Catelhan. Os sistemas públicos de saúde brasileiro e espanhol apresentam similitudes em termos de princípios e de organização dos serviços. Também enfrentam retos parecidos, como é o de garantizar a universidade do sistema, que sofrem para sobreviver aos recortes, na financiação e também competir com a expansão dos seguros privados. Sabemos o impacto social significativo que representa a perda de direitos à saúde das pessoas. Buscamos, neste trabalho, reflexionar sobre a cobertura periodística sobre os sistemas de saúde brasileiro e espanhol, considerando que os mídios de comunicação desarrotam um papel importante na atualidade. Mas estamos interessados especificamente em entender o que leva determinado facto a ser selecionado entre vários acontecimentos cotidianos. Alguns autores portugueses, brasileiros e também espanhols creem ou afirmam que há critérios que são utilizados para selecionar as notícias. São características, atributos dos próprios factos, que alguns autores chamam de valores notícia, que são características intrínsecas dos acontecimentos que os potencializam a obtener o estado de notícia. Sabemos, ainda, que há outros critérios em jogo, como o próprio juízo dos periodistas, a cultura de sua categoria profissional, as condições favoráveis ou limitantes da empresa periodística, a qualidade do material, a relação com as fontes e com o público, e também fatores éticos e aspectos históricos, políticos, econômicos e sociais. Bom, podemos considerar que os valores notícias são um mapa, uma perspectiva ou esquema que orienta o trabalho do periodista. São reconhecidos por diferentes periodistas e meios de comunicação. Nesse trabalho, consideramos a notícia como matéria-prima do processo periodístico e do trabalho do profissional da informação. É compreendida aqui como uma construção social, como um relato selecionado da realidade, resultante de processos complexos de interação social entre os diversos agentes sociais involucrados nesta dinâmica. Temos como objetivos analisar comparativamente a cobertura periodística sobre os sistemas públicos de saúde de Espanha e Brasil, e especificamente analisar os valores notícias de seleção e de construção empleados nas notícias publicadas nas portadas do ano 2013 do país e da Folha de São Paulo. Em relação à metodologia, esse estúdio é qualitativo, se realizou uma investigação documental, cuja abordagem é apoiada na teoria da notícia, com enfoque nos valores notícias e análise de conteúdo. Basado nesse autor, Wolf, os valores notícias estão presentes durante todo o processo de produção das notícias, ou seja, tanto na seleção dos acontecimentos quanto na elaboração da notícia. Os valores notícias são de seleção e de construção. Esse é um conceito, uma organização feita por um autor português, que é a Traquina, que percebeu, então, que é possível separar os valores notícias de seleção e os valores notícias de construção. Esse trabalho analisa os fatores notícias de seleção, baseando-se na tipificação de silva. Essa tipificação foi analisada como categorias de valores notícias. Então, apresentamos na tabla esses valores que temos utilizado para analisar as notícias, que são conflitos, governo, conhecimento, impacto, justiça, polêmica, preeminência, proximidade, realidade, tragédia e drama. E sobre os valores notícias de construção que temos utilizado, são qualidades ou características que são valoradas durante a elaboração da notícia. Antes que temos visto os valores de seleção, referem-se especificamente ao processo de seleção em alfato. Aqui estamos falando de valores notícias de construção, que estão relacionados ao processo de elaboração da notícia em como ser o que é elegido durante esse processo. Apresentamos nessa tabla, então, essas categorias de valores notícias de construção. Temos a consonância, que é a faculdade de enquadrar um acontecimento em enquadres previamente existentes. São enquadres, é enquadrar a notícia em um molde já conhecido, é uma narrativa já conhecida. Para alguns autores, este tipo de valor notícia reforça estereótipos. Há também a dramatização, que é o potencial de dramatizar a história, reforça aspectos críticos, dramáticos e conflituais dos factos. Há também a personalização, que é o potencial de personalizar a história. É uma tendência de apresentar as notícias como frases e que há um sujeito, uma pessoa, como uma consequência das acções dessas pessoas e desses sujeitos. Há também a simplificação. Quanto menos ambígua e mais direta uma notícia, mais possibilidades de ser publicada. Reduz, assim, a natureza polissêmica do acontecimento. E também reforça estereótipos. Porque a simplificação é uma forma de reduzir e manter um tipo mais específico de enfoque. Referente à produção e análise de dados, vou apresentar, então, os resultados das notícias publicadas nos periódicos Folha de São Paulo e O País, em 2013. Foram verificadas todas as portadas deste ano dos dois periódicos para selecionar todas as chamadas relacionadas ao Sistema Único de Salud, em Folha de São Paulo, que é o Sistema Público Brasileiro de Salud, e Sistema Nacional de Salud, em O País, que é o Sistema Público de Salud Espanhol. Bom, hemos verificado nos resultados que Folha de São Paulo ha apresentado mais portadas e chamadas que o País, 88 portadas e 100 chamadas, e o País 37 portadas e 39 chamadas. Em esta tabla, vamos apresentar os temas que han sido mais frequentes, predominantes em as chamadas publicadas em Folha de São Paulo, em o período investigado. Bom, a maioria das notícias han sido sobre um programa que se chama Programa Más Médicos, depois as outras notícias han sido Prestação de Serviços, e, bom, esta frequência das notícias sobre Programas Más Médicos han sido de 48% do total das chamadas. E sobre o País, então, os temas mais frequentes han sido sobre Prestação de Serviços com 23%, seguido de Privatização da Salud. Em la tabla, é possível verificar os outros temas noticiados. Quando verificamos qual é a relação direta com os sistemas públicos de saúde em essas chamadas, hemos verificado que, em Folha, 17 das chamadas se enquadraram nesse quesito. O que queríamos dizer? Se há uma referência direta ao sistema público de saúde, há um nome, há uma referência ao sistema único de saúde, ou sua sigla, que é SUS, ou saúde pública, se há alguma referência direta em relação a essas palavras. E Folha é apresentado bem menos que El País, El País ha sido apresentado 56,4% de referência a essas palavras em suas chamadas. Em El Diário Brasileiro, as palavras mais utilizadas foram a sigla SUS e Rede Pública. Em El Diário Espanhol, a expressão mais utilizada foi Sistema Sanitário. Bom, agora vamos apresentar os valores de notícia identificados nas portadas de Folha de São Paulo e El País. De 9 categorias de valores de notícia de selecção, os periódicos investigados compartilham 8 valores de notícia, todavia com frequências bastante diversas. Em esta tabla, apresentamos, então, em números absolutos, a comparação entre os valores de notícia de Folha de São Paulo e El País. E verificamos quais são os valores de notícia compartilhados entre esses dois periódicos. Há sido governo, polêmica, preeminência, impacto, raridade, conflito, conhecimento, justiça e tragédia, drama. E o mais frequente em os dois periódicos, há sido o valor notícia de governo. Quer dizer que as chamadas relacionadas a acções e decisões governamentais referentes a estes sistemas de saúde, há sido, então, o valor notícia mais frequente. Em Folha de São Paulo, em la categoria governo, la maioria de las chamadas estava relacionada a acções e decisões del governo federal. E El País, las acções governamentales também estavam presentes, principalmente quando relacionadas a outro valor notícia, al impacto. El País ha atraído más notícias com números expressivos, decisões ou acções del governo que ha impactado a vida das pessoas. E podemos pensar que, se considerarmos o impacto que uma decisão política em saúde tem sobre a sociedade, El País ha valorado mais esse aspecto que Folha de São Paulo, porque é enfocado mais os factos na perspectiva da população que Folha, dando más importância a las manifestações contrárias a la privatización de la salud. En la cobertura sobre el programa Mas Médicos, en Folha de São Paulo, que ha sido el tema más frecuente, la población no ha aparecido en las portadas, específicos sobre el tema que hemos investigado. Aún que este programa, el programa Mas Médico, ha sido desarrollado para llevar médicos donde no había médicos, pero la población no ha sido contemplada en las llamadas de Folha de São Paulo. Nem nos títulos, líneas de apoio, nem nos resúmenes, no apresentou aciones, no ha considerado que essas aciones podiam impactar las personas que seriam directamente afetadas. Diferente de Espanha, que aún que hay deficiências actuales en su sistema público de salud, este es menos estratificado socialmente y más ampla en su cobertura, que pese las especificidades de cada comunidad autonómica. Bueno, otro valor noticia bastante frecuente en Folha fue la polémica, principalmente cuando relacionados a los embates entre el Ministerio de Salud y los Consejos de Medicina. Es relevante también considerar que el propio periódico ha construido o alimentado estas polémicas. Y en el caso del país, todavía, este valor estuvo poco presente en el tema investigado. Avaluó noticia polémica, entonces, no hemos prácticamente verificado en el país. Ahora vamos ver las estrategias del país y Folha de São Paulo en la construcción de las noticias, que son los otros valores que hemos presentado. En Folha de São Paulo, en la cobertura sobre el programa Mas Médicos, por ejemplo, al enfocar prioritariamente la participación de médicos de Cuba, la cobertura ha reducido el programa a los médicos cubanos o mismo a los médicos de Dilma, que era en la época la presidente de Brasil. Fue posible constatar que durante la cobertura el programa ha perdido su contextualización, lo que ha producido una simplificación en el abordaje. Bueno, entonces, podemos verificar que en la cobertura de Folha de São Paulo, cuando ha centrado prácticamente en el programa Mas Médicos, ha reducido de cierta forma simplificado esta cobertura centrando en los embates entre los consejos y el Ministerio de Salud y también centrado mucho en los médicos cubanos. Lo que reforza, según Traquina, esta idea de historiótipos o de clichés. Otro valor noticia, entonces, que hemos encontrado ha sido la personificación y la dramatización, principalmente en el país. No ha sido presente en Folha de São Paulo, pero el país ha utilizado estas estrategias para, valorando la personificación y la dramatización para construir su relación con el lector. preexistentes, es más fácil aceptar la noticia que está consonante con las actitudes de periodistas y lectores, o sea, con el consenso ideológico de una sociedad y cultura. Este valor tiene como característica enquadrar un acontecimiento en cuadros ya existentes, enquadrando las noticias nuevas en un molde ya conocido, en un preemarie mental. El significado de un acontecimiento es ruzgado antes. El reportero va visualizar antes lo que va a ocurrir y produce una noticia totalmente previsible, construyendo un acontecimiento probablemente estereotipado. Nos interesa reflexionar sobre quais son estos moldes que pueden sedimentar estereótipos relacionados a cobertura de los sistemas públicos de salud investigados. Por eso que hemos verificado la importancia de estudiar y analizar este valor noticia de construcción que es la consonancia. Podemos suponer que la preemarie del sistema único de salud possivelmente esté relacionada a un sistema para pobres y no como un derecho del ciudadano. en la casa del diario espanol percebimos que la narrativa noticiosa fue construida con el enfoque centrado en los problemas y dificultades enfrentados por el sistema público de salud espanhol. cada nueva historia era enquadrada en el mismo molde. Bueno, vamos presentar entonces las conclusiones que hemos llegado de este trabajo, de este estudio. Hemos verificado entonces que la Folha de São Paulo ha presentado más llamadas y portadas que el país sobre el sistema público brasileño en 2013. Todavía su enfoque se ha centrado en un suceso prácticamente en el programa más médicos con sus desdoblamentos. Ya el país el tema principal fue la privatización de la salud pero compuesta de varios sucesos como las manifestaciones las emisiones del profesional sanitario y los gastos sanitarios entre otros de las nueve categorías de valores noticias de selección los diarios compartieron ocho de ellas el valor noticia más presente en los dos periódicos fue el gobierno y como segunda categoría en folha prevaleció la polémica enfocando el embate entre los consejos federales de medicina y el ministério de salud brasileño el caso del diario espanol fue el impacto destacando un número expresivo de personas afectadas por los acontecimientos en el sistema público de salud espanol en cuanto a los valores noticias de construcción mientras que en folha prevaleció la simplificación en el país predominó la personalización y la dramatización lo que reveló diferencias de enfoque significativos entre los periódicos concluimos que los dos periódicos compartieron valores noticias de selección pero hubo diferencias importantes en la construcción de las noticias que compusieron la cobertura sobre los sistemas públicos de salud investigados muchas gracias gracias gracias